Nós estamos aqui conversando com os componentes da ONG Orquestrando a Vida e, Robinho, só pergunta, vamos recapitular do Bloco Catedral. Em relação ao Marcos, como que se deu essa iniciação dele? Ele foi membro da primeira turma, da primeira leva dos bolsistas, mas como que despertou em você, porque geralmente você ingressa em uma academia, ingressa em uma orquestra como um músico e não almejando a se tornar maestro. Como é que você sacou isso, falou assim, pô, eu acho que eu dou pra coisa. Como é que funcionou? Eu acredito que o primeiro ponto crucial foi o ponto da liderança. De sempre estar despontando, liderando grupos, mesmo os menores, mesmo entre os próprios colegas, às vezes, em alguma viagem, ajudando, fazendo alguma coisa assim. Como a extra é um líder? Exato. E aí essa facilidade com a liderança, isso me propiciou primeiro o pensamento. Só que a gente costuma dizer que o maestro é uma responsabilidade muito grande, o Maurício sempre falava isso muito comigo, e a gente tem que atingir, e aí a gente volta aquilo que a gente falou no bloco anterior sobre o maestro ser muito carrasco, não é isso. É que a gente precisa respeitar a música a tal ponto, a levá-la ao máximo de perfeição possível. A gente, existe um maestro amigo nosso chamado Roberto Zambrano, que vem da Venezuela, que diz que o bom é inimigo do perfeito. Nós nunca atingiremos a perfeição, mas sempre buscaremos a perfeição. Isso é uma coisa que o músico aprende desde o princípio. E o maestro, sobretudo, tem que ser a pessoa que mais enxerga isso. Então, essa busca pela perfeição começa primeiro na gente. A gente busca, então teve muitas coisas que eu tive que melhorar em mim mesmo, para que eu pudesse estar produzindo o estereótipo do maestro, o que seria essa cobrança da perfeição, como cobrar a perfeição se você não é perfeito. Então, eu tive que melhorar muita coisa. O Maurício foi parceiro duras vezes, mas me ajudou muito a crescer como pessoa para que eu pudesse estar levando outras pessoas comigo na minha liderança. E coisas básicas, como às vezes até pontualidade, era um assunto que para mim era problema demais. Às vezes me perdia nas minhas horas e estava de morro atrasado. Não atrasa mais. Você se torna bem britânico, porém. Exato. E toda aquela coisa de não aceitar o mais ou menos. É de seprenar. Não aceitar o mais ou menos, não aceitar o quase. Marcos, chegue lá. Vou fazer uma pergunta bem maldosa. O maestro é casado com a música? Ou dá para ser casado com a música e ser casado também com uma mulher, ter uma família? É complicado dividir esse tempo, Maurício? É full time? Como é que é? É full time. Não é necessariamente full time. Não tem que ser o tempo integral porque, enfim, as pessoas têm que ter vida além da vida artística ou da vida profissional. A questão é que quando a gente fala em arte, não é possível realizar esse tipo de trabalho se você não gosta realmente do que faz, se você não se entrega a isso. É muita doação, né? Tem que haver uma doação. Você acaba abrigando, abrindo mão de... Mas há que se abrir mão. É necessário que se abra a mão de algumas coisas. Qual é o tempo de ensaio diário? Bom, para uma preparação de uma viagem, por exemplo, como da orquestra, a gente tem em torno, em média, de seis horas diárias com orquestra. Com orquestra. Fora o trabalho individual de Nike. Qual é a faixa etária dos componentes da Nike? Se eu estivesse casado, já estaria separado. Em três meses, já estaria indo a reunir no casamento. Com certeza. E no domingo, no feriado? Todos os dias. Eles só tiveram um dia de folga, que foi no dia 13 de novembro, sábado anterior à viagem. E a gente fez um concerto no dia 12. São quantos componentes? 86. E qual é a faixa etária? A gente tem desde o mais novo, que tem 11 anos, que é o trombonista, o Matheus, até 20 anos de idade. E ele não se queixa ou não? Porque é adotado, mas a perspectiva é outra. Sim, mas às vezes sim. Eles têm um outro tipo de visão da coisa. Nós temos uma visão um pouco mais de pessoas amadurecidas, de pessoas que enxergam um pouco mais à frente. A visão deles é um pouco mais o hoje. Claro, eles reclamam. Eles dizem, ah, mas estou cansado. Aí que vem a colaboração que você dá para uma formação, talvez uma futura formação profissional, ou uma formação como pessoa, que é necessário que você pague o preço para se conseguir alguma coisa. E como é que os convence? Porque um garoto de 11, 12, 13... Por que? O que acontece? Ele quer mais um pouco mais docado. Olha, olha... Como é que a sedução se dá para a sedução? É difícil, porque hoje a gente acaba brigando com o computador da Lan House, com o jogo, com coisas que são tão imediatistas, e música não é. Com o celular. E música não é uma coisa imediatista. A arte não é imediatista. Você necessita... Verdade. Diariamente... Isso acontece... Exato. Para que se chegue a um alto nível. E a gente não está falando de uma coisinha bonitinha que a mamãe ou o papai vai incentivar. A gente está falando de pessoas que estiveram viajando e que foram para o Carnegie Hall e que tocaram lá. A gente pleiteou, a gente realizou uma façanha, talvez, não sei, de um grupo de um interior, de um estado, de um país, de terceiro mundo, que foi o primeiro mundo e estava tocando numa sala de concerto onde os melhores estão tocando. E só Deus sabe para chegar onde vocês chegaram. Exatamente. Era necessário que eles... Foi necessário que eles entendessem o que isso resultaria. E eles tiveram que entender. Muita conversa, muito discurso, muita saliva, gastamos muita saliva, mas a música faz um trabalho muito grande de convencimento. E isso acontece, sabe? A gente estava constantemente... O Johnny estava sempre... A gente estava seduindo por si próprio. O ego deles, quando eles percebem que estão realizando coisas boas, eles se prontificam a realizar mais. Entende? É uma identificação maior, né? É uma identificação. Existe uma certa resistência? Sim, em alguns momentos existem. Porque as pessoas se cansam, as pessoas ficam cansadas, estafadas. Mas, numa balança, quando você coloca para pesar, o que fica é realmente o mais importante, é o que interessa. É a realização, chegar à excelência, chegar à maestria em determinada coisa. É importante frisar que a música, diferente das outras áreas que você pinta e o quadro está eternamente pintado, ou uma escultura, a música não. Nós trabalhamos com o tempo. Às vezes são seis meses trocados por dois minutos. Isso quer dizer, eles precisam atingir um nível de prevenção repetitivo. É muita sua ação. E naqueles dois minutos vão se tornar concretamente a música. Em relação ao tipo de arte e da pintura, tem a questão da sustentabilidade, da manutenção, que é você manter o instrumento afinado. Não é isso mesmo? Bem ajustado, bem ajustado. Mas você sempre se reapresenta e sempre se aprimorando e fazendo uma apresentação melhor que a anterior, um acorde diferente, muda-se um arranjo. É encantador. Mas vocês não vão fugir da minha curiosidade espectador, não. Daqui a pouco nós vamos falar com a maestrina ali, que ela é responsável pela orquestra infantil. É, pelas crianças. Ela fala assim, não, a minha também se apresenta. Daqui a pouco nós vamos falar com ela. A Mariúcia é a orquestra mais madura. É que tem mais visibilidade, pelo menos. É o que eu percebo. É a mais madura, né? Mas seria inocente da nossa parte acreditar que uma criança com um ano de estudo vá fazer um repertório que a Mariúcia faz com o Tchaikovic, com o Divórgia, com o Carlos Gomes, com obras do repertório tradicional. E dá para a questão do amadurecimento. Existe uma academia por trás. Perfeito. A gente costuma dizer que... Um processo pedagógico. Exato. Que a Mariúcia é a ponta do iceberg. Por debaixo da Mariúcia existe uma academia de orquestras que desenvolve os alunos técnicamente. Só mais tempo, além da Mariúcia. Exato. Que eles vão passar de orquestra infantil... E em que estágio estão essas outras? Aí a gente tem desde a orquestra infantil para a orquestra escola B, a orquestra escola A, a orquestra infantil juvenil, a orquestra juvenil, Mariúcia e a Covina e depois a Camelada. São vários níveis. É como se você estivesse numa escola. Uma escola. Numa escola você tem primeiro, segundo, terceiro ano. Perfeito. Agora eu te disse. Então não é predileção. Não. E agora eu vou matar vocês todos aqui de vez. Eu conheci Mariúcia. E eu não conheci Mariúcia. Eu conheci aqui em Campos. E eu não conheci. Ela lanchou na nossa casa. Realmente, matou de entrada. Por quê? Eu acho que é bom até aproveitar o gancho, porque eu queria registrar. Por que Mariúcia? Mariúcia, em primeiro lugar... Porque essa homenagem. Em primeiro lugar, porque seguramente das escolas violinísticas brasileiras, ela é um expoente. Ela marcou, tanto na sua trajetória como concertista, como na sua trajetória como professora, ela marcou diversas gerações do passado de violinistas brasileiros. Ou seja, muitos violinistas beberam da fonte Mariúcia e a Covina. Foi a violinista brasileira que teve mais longevidade na atuação da carreira musical. Ela tocou até pouco tempo atrás, coisa de cinco anos. Ela morreu tem dois anos, se não me engano. Então, ela parou de tocar profissionalmente, quase... Johnny está registrando. Johnny está registrando que tem quatro anos que ela faleceu. Quatro anos, perdão. Eu até vi no Facebook outro dia que Johnny tinha colocado que ele está aqui, daqui a pouco ele vai se apresentar. Ele tinha colocado que agora, recentemente, ela... Ela completaria em 99 anos. Ela faria anos, né? Exato, exato. E toda gravação brasileira de referência de obra para violino, às vezes para violino e piano, é dela. Você pega em 90% da obra brasileira gravada. A Miriam da Osberg é filha da Mariúcia. Mas do Arnaldo Estrela? Não. Do primeiro casamento dela, não? Não, não. Do primeiro casamento. Do primeiro casamento. Porque eu conheci o professor Arnaldo Estrela. Ele foi, inclusive, professor da minha mãe. Você estava me causando muita inveja, Cristina. É, conheci. Arnaldo Estrela, Mariúcia Covina. Minha mãe foi aluna do Arnaldo Estrela. No outro bloco, nós vamos falar com o pessoal que está aqui, tem mais gente aqui para participar dessa conversa. Eu queria saber, a impressão, você, primeiro, ele conta a história que ele acabou não indo para Nova Iorque. Houve um problema no caminho. Eu já ouvi isso acontecer. Eu queria ouvir. Qual foi a sua emoção lá, ô Maurício? Que não tiveram visto no dia do embarque. Saber da sua sensação, da sua emoção. A gente, a orquestra Mariúcia Covina, ela já, ela já, ela já, ela já, ela viaja muito, ela toca muito fora de campos, além dos concertos que realiza aqui. O convite para estar nos Estados Unidos e principalmente para estar em Nova Iorque e que esse convite se enceraria, essa turnê de concertos se enceraria. Imagino, sei lá, se enceraria no Carnegie Hall, realmente deixou a gente com dois pensamentos principais. O primeiro deles, uma alegria, um êxtase muito grande, pensando, será que isso é possível? E depois a responsabilidade da Angélica, da Riva e da Andressa. Como vocês entraram no Carnegie Hall, se eles falassem, sim, nós podemos. Falaram para Barack Obama, não? Choraram. Foi, foi uma coisa, o local, a sala, quando a gente entrou na sala e fez assim, aí algumas pessoas, a gente, eu pelo menos estava tremendo, a perna estava toda tremendo, eu tinha que conduzir o ensaio, né, a passagem de som e a gente estava assim. Estava errado, né? Vamos ter que fazer, né? Aí a história caiu. Aí caiu, é verdade. Então, vamos lá. Qual a capacidade do Carnegie Hall? Bom, o Carnegie Hall, o complexo, tem três salas de concerto. A grande sala, que tem 2.800 lugares, uma sala, depois uma outra sala um pouco menor, que tem 850 lugares. E vocês se apresentaram em qual sala? E a outra sala, que tem 500 lugares. E vocês se apresentaram em qual? A gente se apresentou nessa terceira sala. A de quem é? E lotada. Estava lotada. E gente de lá ou a gente... Não, tinha, tinha pessoas inteiras. É. E a emoção... A imprensa, inclusive, estava. Estava presente. A imprensa internacional estava presente e tinha gente... Uma cústica maravilhosa, uma cústica maravilhosa. Temos casas com essa capacidade técnica, com essa qualidade no Brasil? Sim, temos. Sim, em São Paulo a gente tem boas casas de concerto. Então, sim. Mas aí, e você? Me conta aí, Maestro. E eu te pergunto, Maestro, ano que vem, 2012, já vai ser... Vai fazer parte da agenda do Carre de Bombo? Eu te digo que a gente já tem convites para Paris. A gente já tem convites para a Venezuela, com o Alistema, que é uma apresentação que a gente tem no coração e que a gente gostaria de fazer, porque é a referência que nós temos em relação ao nosso trabalho é a Venezuela. É o Alistema, você conhece, né? Temos a questão do Carre de Rol, a sala grande. A Colômbia. Né? A Colômbia. Já está agendada? Não, não, não. Ainda não. Ainda não. Isso está em negociação. E temos a questão do... Falei, França e a Ucrânia. E a Ucrânia. Nossa. Tem um minuto aqui. Eu queria que o Marco passasse para a gente a frustração dele, para que o intervalo e voltar com o... Vamos falar de alegria, vamos falar de frustrações também. Não, eu acho que no final fica a grande alegria, porque a gente prega no sistema que o grupo é mais importante do que tudo. E o grupo estava lá. Mesmo que eu não pudesse estar, o grupo estava lá realizando... Fala, Maestro, viu? Você não requisitou o visto, né, Marquês? Você já tinha... Eu tinha um visto de estudante e acreditava que esse visto de estudante poderia facilitar a minha entrada. E foi exatamente o contrário. Foi o que dificultou. Eu precisava de um visto de turista. O João e o Maurício levaram o primeiro grupo no primeiro dia. Eu fui no segundo voo com o segundo grupo, embarquei todos e não pude marcar. Então, ficou aquela frustração de não ir como pessoa, cara. Vocês foram em dois voos. Em dois voos. E ficou aquela frustração. Acredito que um dos dias mais tristes da minha vida, de não ter ido. Imagino. Mas depois, sabendo... Mas a temporada do ano que vem, você vai estar tudo certo. Se Deus quiser. As portas foram abertas. As portas foram abertas. As portas foram abertas. Mas vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com os outros componentes que estão aqui, ansiosos nós também, para bater um papo com eles. Fica aí. Daqui a pouco a gente volta.